Mas agora, atenção, meu amigo, atenção, meu amigo, você da minha querida cidade, Nerópolis. Eu estou recebendo aqui o prefeito Gil Tavares. Prefeito, boa tarde. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Balanço Geral. E atenção, o prefeito veio aqui para trazer uma notícia que eu queria, né, primeiro que o senhor explicasse para a gente o que é o Asfalta Nerópolis. Na verdade, o Asfalta Nerópolis é uma recuperação da malha. A nossa malha já vem aí desde 92 e recuperando com tapa-buracos. Agora nós estamos recapiando tudo para o CBQ. Então a cidade toda, toda, vai ser recapiada com o CBQ. Qual que é o investimento e qual a origem desse recurso? Mais de 20 milhões de reais, o recurso é próprio do município. Então já está licitado, as obras começam dia 26 próximo. Então é um negócio que é para o povo neropolino andar em asfalto de qualidade a partir de agora. Então, ou seja, não é serviço de tapa-buracos, é reconstrução do asfalto. Recapiamento em CBQ. É um trabalho de primeira, é para 10 anos de durabilidade sem problema de tapa-buracos. Porque só o tapa-buraco não resolve muito, né? Porque não vai ter aderência com o asfalto antigo, né? É, e não resolve exatamente pelo fato do asfalto estar antigo e vai tampando o buraco. Chega numa hora que até para transitar a pé é complicado, né? Mas vai chegar o quê? A toda a cidade? Como é que vai ser a escolha dos bairros e ruas que serão recapiadas? Todas as cidades, todos os bairros, toda a cidade vai ser recapiada. Não vai ficar um metro sequer sem recapiamento em CBQ. Começa quando? Dia 26 próximo. E essa é uma boa notícia, então, para você de Nerópolis. Ano letivo começando, prefeito. Como é que está a questão de escola, vagas, material escolar, né? Que nem todas as pessoas conseguem comprar e o município tem que fazer a sua parte também. Outra notícia boa, né? Em breve, nós vamos estar aí inaugurando uma escola modelo, que nós estamos terminando, a escola dos meus sonhos, que lá vai estudar as crianças do futuro. Então, é para mil alunos, tempo integral. Isso é muito importante. Temos uma outra que é para 600 alunos, que também é para ser inaugurada em breve, com recurso esse aí do FNDE. E nós vamos entrar com recurso próprio do município para a gente concluir as obras, porque o FNDE é um pouco complicado para repassar verba. Então, nós vamos entrar com verba do município, concluir as obras, depois a gente acerta com o FNDE. E o mais importante é que todas as crianças nossas vão receber os kits escolares, cadernos, livros, mochila, uniforme, tênis. Todas as crianças do município, todas as escolas do município vão ter esse benefício. E o transporte dessas crianças, prefeito, de áreas rurais, áreas mais afastadas, mais afastadas, como é que vai ser? Nós trocamos todos os ônibus. Os ônibus hoje são todos ônibus zero. Nós temos 13 ônibus, trocamos 10 com recurso próprio do município, e 3 foi recurso do governo federal, emendas de deputados. Então, já entra em funcionamento agora? Já está funcionando. Já está funcionando? Já está funcionando. 2023, começa de que forma, do ponto de vista até de atração de empresas, já que tem esse projeto industrial em Nerópolis? Começa de que forma para gerar emprego e que o Neropolino tenha que sair o mínimo possível da cidade para trabalhar? Nós estamos licitando já a rede elétrica que sai de Teresópolis ao polo industrial. Então, isso aí é importante. Agora trocou a Enel pela Equatorial. Nós temos a reunião amanhã com a Equatorial, inclusive, para tratar desse assunto. E o município vai bancar isso aí. Depois a gente resolve com a Equatorial, porque senão demora demais. As empresas já estão todas querendo começar a construir. A crona chega amanhã, inclusive. Está aqui na Herópolis da manhã. Estou até tentando marcar uma audiência com o governador, que seria importante para eles. É uma empresa que hoje tem um faturamento de mais de 2 bilhões de reais. Então, é muito importante. Quais os ramos de empresas que vocês estão tentando atrair para a Nerópolis? Lá tem distribuição de medicamento. A crona é a indústria de tubos e conexões. É a segunda hoje maior do país. Está perdendo só para a Tigre. Mas, em breve, eu acho que supera, porque vindo para Goiás agora, cresce muito mais. Isso é bacana, né? E a questão de geração de emprego lá na cidade. Hoje, o que a Prefeitura tem feito ou está proporcionando para qualificar essas pessoas? Porque é bacana a gente ver as pessoas trabalhando no próprio município, né? Eu estou esperando, inclusive, nós estamos marcando com o pessoal do CES, do Senai, para a gente estar trabalhando, inclusive, a qualificação profissional desses jovens ou de qualquer outro cidadão que queira realmente aperfeiçoar para esses ramos de trabalho, principalmente no polo industrial. São, mais ou menos, 39 a 41 empresas que estão chegando novas. Então, a gente tem que estar preparando para esse quadro de funcionários que vão servir essas empresas. Quando o senhor fala em recursos próprios, a gente está falando de IPTU também. Como é que está essa questão de cobrança, de entrega de boleto? Como é que está esse trabalho lá? Começa agora, né? Então, o pessoal começa a pagar a partir de abril. Então, é importante a colaboração da população neuropolina, que paga em dia seus impostos, exatamente porque é isso aí que nos possibilita fazer esse tipo de investimento, tanto na educação, quanto na saúde, na geração de empregos também. Então, fica aí a notícia boa, então, para a Neuropolis, principalmente em relação a asfalto. As obras começam no dia 26, não é promessa mais, já está assinado o contrato, né? Estão solicitados, assinaram o contrato, a empresa já está chegando, porque tinha dado férias coletivas para os funcionários e está voltando já, exatamente, para começar a execução. E eu tinha perguntado para o prefeito, quais os dias tem feira lá em Neuropolis, que eu adoro uma feira, então tem feira lá na quarta? Na quarta, na quinta, no sábado e no domingo. Então, tá, estou chegando aí em Neuropolis, vamos dar uma circulada nas feiras também. Gosto muito de feira, viu? Prefeito, obrigado, leva um abraço a toda a população de Neuropolis. Aquela questão do transporte ficou resolvido lá, né? Está resolvido, hoje é meia passagem. Meia passagem, está resolvido. Acho que há cinco vezes já, né? O fluxo de pessoas que estão usando o transporte coletivo. Boa sorte, viu? Obrigado, prefeito. Muito obrigado, meu amigo. Um abraço aí, viu? Então, fica a notícia para você de Neuropolis, né? Acompanhando e trazendo aí as informações para você, tá bom?